Olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui do canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e deixe o seu joinha pra gente continuar criando conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Hoje vou falar do Cristiano Neves, que gravou uma live aí, ficou muito bacana, né? E agora ele tá usando uma expressão do Célio Roberto, empurrando o porco pra comer casca de manga. Enfim, ele tá usando isso e ficou muito engraçado, a todo momento na live ele fala essa expressão, né? Então gente, ó, eu separei os melhores momentos desta live do cantor Cristiano Neves pra você ver aqui no canal JNTV também, claro, né? Porque aqui a gente fala de outros cantores, mas o nosso foco principal é o cantor Cristiano Neves. Eu quero aqui abraçar com muito carinho todas as pessoas, né? A Nalva, a Delma, o Antônio Augusto, né? O Josivaldo, os amigos e amigas que estão aí acompanhando o nosso canal. Maria Aparecida, Maria Augusta, abraço pra vocês também aí. E pra todos os nossos seguidores, pra todos os nossos seguidores e seguidoras aqui do canal JNTV. Vamos então ver os melhores momentos da live do cantor Cristiano Neves. Roda! Deixa eu ver quem é que tá empurrando o porco aqui. Quem tá empurrando o porco? Ivan. Ivan do Paraná. Alô, Ivan do Paraná. Tá empurrando o porco ou não? Alô, Alda. Beijo, Alda. Você tá empurrando o porco também ou não? Não, tá não. A Rita, né? Rita Maria também não tá empurrando o porco. É... A Fátima também não tá empurrando o porco. A Luísa Feitosa não tá empurrando o porco. A Rita Maria também não tá empurrando o porco. Tem muita gente aqui que não tá empurrando o porco. Todo mundo tá bem, todo mundo tá sossegado, não tá apaixonada, tá? Pessoal do Pernambuco... É da Miss... Como é que é? Não passou rápido. Alô, Tiago Reis. Um abraço, Tiago Reis. Tiago Reis também falou que não tá empurrando o porco. A Francisca Bernard dos Santos também não tá empurrando o porco. Boa tarde. Pra você, viu? Célio Roberto... Célio Roberto falou que tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga. Célio Roberto... Célio Roberto falou que tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga. Célio Roberto falou que não tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga. Célio Roberto falou que não tem apaixonada. Célio Roberto falou que tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga. Tchau. 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 Manda um beijo, passa muito rápido. Tá passando muito rápido as letras. Não dá nem pra ver direito, meu Deus. Hoje posso até chorar E amanhã posso pedir Impedir Porque a vida continua Não vai terminar aqui Mesmo sem você A saudade vai doer Ei, paixão! Quando eu vi nossa cama bagunçada A nossa casa tão vazia Sem você Essa é boa, viu? Essa vai ser a primeira do show, viu? E lembrar E lembrar Os nossos filhos que corriam Pela sala no amanhecer É nova A música nova Vai Vai saber o que eu sofri Toda vez Toda vez que eu te lembrar E saber E saber que te perdi Fofa Fofa Ei, Dona Izeto Cadê você, Dona Izeto? Falou que vinha aqui hoje Aqui a tarde Cadê? Você falou que vinha aqui hoje Não veio É a noite, é? Vem pra nós rir Pra nós brincar Quando Dona Izeto chega aqui Eu choro Passo mal, tanto rio Só rio 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 Vou ter uma pele dele, gente De Dona Izica Ô, Dona Izica Beleza? Brincando Brincadeira Eu gosto de brincar, viu? Acho que vocês já perceberam Que eu gosto de brincar, né? Eita Quem é que não brinca nesse mundo, né, galera? Todo mundo brinca Brincar é bom Deixa o cara mais jovem Cadê o pessoal do Acre? Pessoal do Acre Tá por aí? Pessoal do Acre Pegar aqueles aviãozinhos pequenos, assim, pra fazer show Pega o grandão até Cruzeiro do Sul Depois, não Pega o grandão até Até Rio Branco Depois pega um outro avião Pra Cruzeiro do Sul Aí depois lá pega mais Um monte de aviãozinho lá Todo dia pega um aviãozinho pra um show, né? Em cima daquelas matas Em cima daquelas Não tem casa Não tem... Só tem mata Mata embaixo E o aviãozinho É... Chovendo, às vezes Hum... Uma vez quase cai com nós Com Ademir, comigo É... Mas é assim mesmo, né? Se tiver de cair, ele vai cair lá É... Lembra, gente? E não aqui Pessoal do Acre Abraça aí a galera do Acre, viu? Eu não sei quem aqui tá empurrando o porco Pessoal fica ligando aqui no... No... Onde tá gravando a live aí Bagunça, né? Mas não cai não Pessoal do Ceará Cadê a Antônia? Minha amiga Antônia Tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga Antônia no Ceará Beijo pra você, querida, viu? Antônia no Ceará Como é que tá você? Você não tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga? Ou não? Ontem... Ontem à noite ela falou que tava, né? Ah, Cristiano Falei... Ai, minha filha Eu tô empurrando o porco, sim Pra tomar a casca de manga Até essa pandemia passar aí Tá feio o negócio Então eu tô empurrando o porco pra tomar a casca de manga Falei... Não pode fazer isso Não pode fazer isso Vai atrás Corre Trabalha Luta E você sai dessa Todo mundo sai dessa Mas empurrar o porco pra tomar a casca de manga que eu falo Não é passar necessidade não, gente Entendeu? É qualquer coisa Preocupação Você tá preocupado com uma coisa Você tá empurrando o porco É... Tem um monte de coisa aí, entendeu? Um monte de coisa Um todo Um monte de coisa Dívidas Não pode pagar Tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga Tá com fome Daqui a pouco eu vou almoçar Mas eu tô trabalhando Tá empurrando o porco pra tomar a casca de manga Entendeu? É... O que que é mais? É um monte de coisa, né? Um todo Não é o que eu estou falando Quem fala isso aí, sabe quem é? Meu amigo Célio Roberto Santana do Recife Também Que fala isso E eu peguei desde... Fazer tempo Anos e anos A gente não esquece das coisas, né? Quando a gente tá... No tempo de criança mesmo Quando eu era garoto É... Tem tantas coisas aqui na minha cabeça Eu fico pensando Não apaga, né? Não apaga Legal demais Quero mandar um grande beijo Um grande abraço pra... Pra turma do Ceará Pra turma de Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Toda Minas Gerais Que eu amo de paixão, viu? É o lugar da comida gostosa Feijão tropeiro É uma delícia O pessoal também O pessoal também aqui da Baixada Santista Luiz de Santos Cubatão Bertioga Né? Guarujá Alô, Mingo Show! Mingo Show Falou que tá empurrando o corpo Pra tomar a cascada da manga, ó Guarujá Fazer um showzão lá no Mingo Show Eita! Bora levantar a poeira Piauí Pessoal do Piauí Alô Piauí Tudo bem Piauí? Gente do Piauí Um abraço Cariojo Cristiano Neves Você do Piauí Viu? Felicidades, tudo de bom Pra todo mundo Essa galera é a São Raimundo Nonato Pessoal de São Raimundo Nonato, viu? Um grande abraço São Raimundo Nonato Alô Severin Agora o Severin tá empurrando o porco, viu? Aquele tá empurrando o porco Severin tá empurrando o porco Quase dois anos sem fazer show Sem fazer nada Apesar que ele é aposentado, né? Ele é aposentado Severino lá de São Raimundo Nonato Vai empurrando o porco não, Cristiano Vai empurrar o porco Vai empurrar o porco não Eu tenho muito aqui a bode Qual a vez que você veio aqui Você comeu um monte de bode aqui Lá no sítio lá Com nós lá Entendeu? Mas porco não tem porco não Você fala porco Aí eu ri Hum Ah, esse Severino São Raimundo Nonato Abraço Pessoal também que vem do Rio Grande do Sul, viu? Rio Grande do Sul Abraço aí do Cristiano Neves do Rio Grande do Sul Alagoas Pessoal de Alagoas Arapiraca, viu? Arapiraca Toda moçada de Arapiraca José Newton Alô, José Newton Alô, José Newton Um abraço A você José Nildo também Um abraço, José Nildo Grande jornalista Grande cara que tá sempre falando de mim Do Cristiano Neves Abraço, José Nildo, viu? Tudo bom pra você, garoto Estão aí empurrando Estão aí empurrando, viu? É... Riglão do Norte Já falei? Não Riglão do Norte também Pessoal dos humoristas da Serraria Do Sertão É o Seu Antônio Seu Mané Joaquim É... Toda a galera lá, viu? Boneco Alô, boneco Aquele casal lá, os dois também Que se amam de paixão Que só andam agarrados Os dois também, um abraço, viu? É... Doutor Um abraço Todo mundo lá Com o Maurício da Serraria Um abraço a você Seu Antônio Todo mundo que representa o Brasil Todo mundo que representa A música E qualquer trabalho Qualquer tipo de trabalho Um abraço carinhoso aqui do Cristiano Neves Pra todos vocês, viu? Tá bom? Tudo de bom Você é meu cantor preferido Obrigado, viu? Predileto Obrigado, Adriano Obrigado, viu? Estamos aí empurrando Um abraço pra você O Elias Almeida também Um abraço Eu canto no karaokê Que bom Pode cantar Tem muita música minha lá No karaokê que... Me colocaram Acho que estamos aí empurrando Abração pra você, viu? Alô, Boutique Alô, Boutique Um abraço pro Boutique também Abraço, Boutique Lá em São Arrimudo Nonato Também um abraço carinhoso aqui do Cristiano Neves, viu? Valeu, Boutique Tudo de bom Um alô pro Marcos Rita Maria Já rezou hoje? Ainda não Ainda não Ainda não, pretendo, viu? Mas acho que não vou rezar, não Agora pra orar eu já Orei pra Deus Oro de manhã Oro Meio dia que eu vou almoçar Na janta Entendeu? Que eu agradeço a Deus por tudo Mas que eu vou dormir também Eu oro Agora rezar ainda não, viu? Tá muito cedo Também não tá Alda Feitosa Um abraço, Alda Tem empurrado, Alda? Como é que tá as coisas? Empurrado que eu falo é É a vida, viu, gente? Você empurra a vida e vai vivendo atrás Entendeu? Que nem eu aqui Eu vou empurrando A vida e vou vivendo atrás Até o dia que Deus quiser, né? Quando Deus não quiser mais A gente vai embora Quero mandar aqui um grande abraço Pra todos os artistas Todos os cantores Entendeu? Todos os artistas Que estão voltando aí Aos palcos Os que estão estourados Que não tá também Tá aguardando o estouro Tá assim, ó De olho Bota uma música Bota outra Bota outra Bota uma música Grava uma Grava outra É assim mesmo Fazer um nome não é fácil não, viu? Fazer um nome não é fácil Porque eu já lutei Que eu já sofri Já fui até humilhado Graças a Deus eu Eu fiz um nome em todo o Brasil Tá? Tanto lugar que eu vou Cristianese conheço Cristianese conheço Cristianese conheço Cristianese conheço Entendeu? Muito bom isso aí Muito bom Você vai saber da repercussão do público Quando você vai Quando você sai de casa Que você vai almoçar Num restaurante Você vai jantar num restaurante Você vai fazer uma compra Umas compras E o povo fica em cima Ali tirando foto Ali tirando foto Agora mesmo Sai ali embaixo Para comprar um Uma pomada para alergia, né? Aí estou lá E três meninas Me abordaram lá O Cristianese Tira foto comigo Bora Vamos tirar agora Minha filha Eu dei foto com elas Na drogaria São Paulo Oi Tem que tirar, né? Tem que tirar Porque se a gente não tirar A gente está pecando Tem cantor que corre, né? As pessoas Eu não corro Eu corro pra cima Pra abraçar Pra dar Dar assistência Tira foto Às vezes não dá tempo, né? Às vezes as pessoas Ficam chateada Ah, não tirou foto comigo Você é ruim Mas é porque não deu tempo Às vezes eu Eu Estava ali De repente fui embora Não deu tempo Às vezes você tem que entender também, né? Mas na hora que dá certo Bora 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 tirar Bora tirar Depois do show, gente Estou fazendo agora um show só Por noite Agora Esse final de semana Agora de novembro Vai ter dois shows Dois na sexta Não, um na sexta Dois sábados Dois domingos Vou tentar fazer, né? Se não der Eu volto Fazer um sol por noite Eu faço um sol Porque aí, ó Você chega na hora certa Do show Olha o que acontece Com três shows Eu fazia três Já fiz até quatro na noite Olha o que acontece Você chega Vai fazer dois shows Aí você faz o primeiro Você chega muito cedo, né? Chega muito cedo Tá chegando gente ainda Tá chegando gente ainda Pessoa saindo de casa ainda Aí você tá cantando De repente você canta só Faz a sua hora certa Mas as pessoas Estão chegando agora Aí fica ruim, né? Aí tem outro show Pra fazer Tem que sair correndo Chega lá Chega atrasado no outro Entendeu? Chega atrasado Ah, cheguei atrasado E tal Aí o povo fica gritando Reclamando porque tá atrasado Então é melhor fazer um só Bem feito Até de todo mundo Sossegadamente Entendeu? Tira foto Dá autógrafo Entendeu? E... Dá uma atenção especial pro povo Porque as pessoas merecem Entendeu? Então é melhor um por noite Um Ganância Zero Um por noite Bem feito É... Bem feito Entendeu? Não? Tamo aí Quero mandar aqui um grande abraço Pra galera de Brasília Alô Brasília Brasília Falar em Brasília Lembra muito meu amigo Cleiton Aguiar Meu amigo Cleiton Aguiar Meu parceiro, meu amigo Do coração Cleiton Aguiar Ó Grande cantor, compositor Empresário É... Amigo Cleiton Aguiar Lá em Brasília Grande abraço Sardinha Também Um grande abraço Uma pessoa maravilhosa Um grande amigo meu também Sardinha Produções Um abraço Lá em Brasília Viu? Tamo junto, caroto A gente tá aí, viu? Tá só aí empurrando Johnny Cortez Também Um abraço ao Johnny Cortez Aí também Lá em Brasília Viu? Tudo de bom pra você Meu amigo Edelson Moura Grande... Grande cantor Grande locutor de rádio É... Grande compositor Já gravou um monte de música do Amado Batista Tá? O Amado Batista já gravou dele, né? Composições Ah, você aqui Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só É dele Ele é autoria, viu? Um monte aí de música do meu amigo Edelson Moura Um abraço Tamo aí empurrando, viu? Meu amigo Paulo Nascimento Grande compositor Grande cantor Grande amigo meu também Paulo Nascimento de São Paulo Um abraço pra você, querido Tamo aí só empurrando, viu? Tudo de bom Ó o Nascimento Felicidades As pessoas estão ligando aqui E não pode ligar aqui Ligar nesse, ó É... Posso falar o número? Não precisa não, né? Falar por aqui mesmo, tá? Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Anderson Viu? Meu grande amigo lá de Itapegi De Osasco Galera maravilhosa lá Anderson Tá empurrando o porco pra tomar casca de manga Abraço, garoto Pra você, viu? Tudo de bom Pessoal da Bahia mais uma vez Alô, Manaus Agora de Manaus Um abraço do Cristiano Neves Anderson Carlos Oficial Opa, um abraço, garoto Tamo aí só empurrando, viu? Anderson Carlos Oficial Tá certo Seu pai também, viu, garoto? Um abraço aí do Cristiano Neves Camarão Produções Tamo aí empurrando o porco pra tomar casca de manga Camarão Produções Tudo de bom Pra você Lá em Irecê, Bahia É... Camarão Produções Alô Regina A Regina tá ligando aqui Um abraço, garoto Pra você, viu? Regina Tudo de bom, querida Tamo só empurrando, viu? A Regina aí, ó É... Tá só empurrando Vanessa Pessoal dos cantores aí Da minha safra aí Um abraço, viu? Pra todo mundo Do Austin Brasileiro Cintura de Mola Sauros Silva Viu? Toda a galera Massa Brasileira aí Do Brasil aí, viu? É... Um abraço Um abraço aqui do Cristiano Neves Um abraço aqui do Cristiano Neves O Roberto Os teclados Tá bom? Tá empurrando o porco pra tomar casca de manga É... Todo mundo aí Todo mundo aí Todos os cantores Um abraço Um abraço Pessoal do sertanejo também Todo mundo empurrando o porco Entendeu? Mas essa pandemia aí Quem que não tá, né? Não tá gente empurrando o porco Pra tomar casca de manga Eu... Todo mundo, né? Sempre tem uma coisinha Pra empurrar o porco E é mais... Problema de saúde, né? Diabetes Diabetes Às vezes... Agora tá... Graças a Deus Tá controlada mais, viu? Graças a Deus Tem um menino aqui Que cuida muito bem de mim Tá empurrando o porco também Mas cuida Viu? Que é o Ervitor Alô Dora Um abraço Dora Um abraço Dora Um abraço Dora pra você, querida Tudo de bom Adriane Um abraço Adriane Um abraço Um abraço Um abraço de Tocantins Um abraço... Um abraço a galera de Tocantins Um abraço carinhoso Tocantins Pessoal de Goiás Um abraço a galera de Goiás Adriane Um abraço Adriane Pra você, tudo de bom Vai falando o nome aí Onde vocês estão Vai falando o nome de vocês estão O Cleiton Aguiar mais uma vez Um abraço Lá em Brasília Pessoal de Pernambuco Um abraço Pernambuco Pessoal da Paraíba Ceará Alô Ceará Onde mais Sergipe Estão empurrando o porco Alô Ivan Silva Um abraço Ivan Silva Radialista Rádio Imprensa FM Um abraço E agora fechar show meu também lá na Bahia Um abraço Minha amiga Antônia Lá no Ceará Beijo Antônia Antônia falou que está empurrando o porco Para tomar casca de manga Beijo Antônia Para você Viu Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi Gente Eu já estou preparando já para gravar mais um CD Porque hoje não tem esse negócio mais de CD não Álbum né CD acabou Não existe mais Foi esse o tempo de CD né Mais um álbum Com músicas inéditas Todas da minha autoria Tá bom Igual esse passado agora que passou Exatamente igual Porém outras músicas Cada música romântica Olha Já até chorei aqui viu Já até chorei ouvindo Eu mesmo cantando ouvindo Vocês vão gostar viu Show de bola Depois eu vou falar o nome do CD O título do álbum É um nome bem jovem Bem legal viu Nome curto O título do CD O álbum do CD viu Fica todo mundo aí comendo unha aí Quem é fã Todo mundo aí esperando Já vou mandar agora para o maestro Entre essa semana até sexta Já mando para o maestro Para fazer os arranjos Para fazer um novo trabalho Viu Vai ser distribuído pelo meu amigo João Paulo João Paulo Oficial João Paulo Oficial Oficial João Paulo Cada música maravilhosa 20 músicas Viu Ah mas para que tanta música Para que Para você postar nas redes sociais Vai só postando Todo dia você posta um clipe Todo dia Dia sim dia não talvez Posta um clipe Vai postando 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 E vai jogando Vai jogando Ele também posta lá também Eu posto também Entendeu E vamos empurrando E vamos empurrando E vamos empurrando Entendeu As músicas já estão todas Desestradas Todas Com E SRC SRC é um documento Que a gente faz No ECAD Tá Eu faço adiantado Todos os meus trabalhos Eu faço adiantado De mais ou menos Uns oito trabalhos Para cada E eu faço Sempre adiantado A documentação Das músicas Primeiro Organizo tudo O nome das músicas Autor Cristiano Neves O registro da música Entendeu Que é o SRC Mando para o ECAD O ECAD já 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 Vejo tudo certinho Tudo pronto Aí eu começo a gravar Porque hoje Meu amigo O cara tem que ficar Ó Vivo Hoje o cara tem que ficar Vivo Ó Olho aberto Hum Já aí Aí depois que eu gravar Eu jogo Nas redes sociais Já tá tudo certinho Tudo documentado Tudo bonito Entendeu E é assim que faz Porque hoje o YouTube É uma plataforma Todas as redes sociais Hoje ela Ela É tudo certinho Entendeu Não tem como a pessoa pegar Não tem como a pessoa Fazer um documento Em cima daquele Entendeu Porque não pode O YouTube não aceita As redes sociais Não aceitam É tudo certinho Entendeu Pode fazer sem dó Sem medo E eu tô fazendo isso Há muito tempo Primeiro a documentação Pra depois Gravar Não é não É desse jeito Ó Um olho Fechado E outro Aberto Mamãe É Já tá gravando Novo CD Já tô Não tô gravando ainda Eu vou começar agora Mandar as músicas Pro Pro O Hermeson Né Que é o meu maestro Faz todos os arranjos Que faz Que Né Que organiza Toda a gravação Que Organiza a sua equipe Toda Estúdio Negócio Bem profissional Não é nada Jogado Não De qualquer jeito Não É tudo profissional Todo mundo Faz sua parte Tudo é Documentado Também Entendeu Todo mundo Com Seus músicos Todos Com Só documentação Em dias Tudo certinho Entendeu Pra não Dar erro E é desse jeito Que se trabalha Pra poder fazer Um trabalho Profissional Um trabalho Decente Pra não ter erro Né Pois é Grande Ó gente Aqui em São Paulo Tá chovendo Tá Há muito tempo Aqui Uns 3 ou 4 dias Chovendo Um pouquinho Mais tá Viu Tempo feio Toda hora chove Para de novo Graças a Deus Graças a Deus Não tá mais Aquele calorzão Muito quente Tá fresco Tá precisando De chuva De água Brasil todo E assim Graças a Deus Deus tá Deus tá protegendo Todos nós Né Tá ajudando Enfim Tanto o lavrador Como o pessoal Da cidade Enfim Porque se não for o lavrador O pessoal da cidade Não sobrevive Morre de fome Apesar que tem O negócio de comprar Não é mais Abraço para todos Os lavradores Todos os povoados O pessoal aí Que mora Nos povoados Né As fazendas Na rocinha Deles Delas Que todo Todo lugar Agora tá tendo Internet Todo lugar Agora tá tendo Né Wi-Fi Para as pessoas Falarem com o povo O mundo O mundo mudou muito Né O negócio agora é outro Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Não Tem Wi-Fi? Tem Tem Wi-Fi? Tem Qual é o Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem Qual é o Wi-Fi? É É Wi-Fi hoje Se não tiver Wi-Fi Hum Resolve nada Vou dar aqui um grande abraço Aqui para Todos vocês aí Do Do Que mexe aí com Com Kawai Viu? Você que mexe com Tiki Tok Abraço Cristianezes Viu? Você do Do Facebook Você do Facebook Você do Instagram Tudo Cristianezo Oficial Viu? Cristianezo Oficial Pode entrar aí Que tá tudo certo Pessoal do Do Meu canal Cristianezo Oficial Do YouTube Estamos torcendo Logo para chegar Um milhão De inscritos Tá Estamos torcendo Para isso Chega logo Um milhão De inscritos E tá tudo Beleza Maria Bárbara Um abraço Maria Bárbara Alô Newton Gomes Um abraço Newton Gomes Estamos aí Só empurrando O porco Viu? Um abraço Para você Maria Bárbara É gente Viu? Essas Anil Como é que tá gostando aí? Tão gostando do meu CD novo CD Cristian Neves É de Madrid CD tá show de bola A música É de Madrid Também Tá show de bola Muito bom Viu? Graças a Deus Renovando aqui Viu? Alô camarão Produções Abraço Camarão Produções Camarão Publicidade Lá em Eresce Bahia Ô saudade Meu amigo Edinho Lá de Eresce Edinho Que foi embora Que faleceu Deus Deus tenha um bom lugar E pra você Edinho Lá de Eresce Bahia Saudade demais Muito grande Ô meu Deus do céu Gostando de lembrar Dá um café pra mim aí Ô cantor Café Café com leite Quando eu casar A mulher é sua Carlos Estevam Um abraço Carlos Tá de bom pra você Viu garoto Tamo juntos Falou José Carlos Abraço José Carlos Meu amigo José Carlos Tá empurrando o porco Pra tomar a casca de manga Oi Dani Zica Um abraço Dani Zica Alô Samara Um abraço Samara Tapioca Tapioca Viu Tapioca Tapioca Café de leite Quando eu casar A mulher é sua Eu falo aqui Pra não falar obrigado Viu gente Eu falo Quando eu casar A mulher é sua Brincando Brincadeira Viu Eu falo Alô Vera, Vera Lúcia, um abraço, Vera Lúcia Manuel, alô, Manuel Alô, Alain Ribeiro Estamos aí empurrando, um abraço, Alain Ribeiro Dona Izica, mais uma vez Orlando, Orlando, meu irmão, meu mano Um abraço, Cristiano Neves A Maria, minha irmã, lá em Barro Alto, Alto da Vereda, Bahia O Reinaldo Um abraço, viu? O Loulé Valdeci, né? Um abraço A Cleusa Cleusa É, lá em Alto da Vereda, de Barro Alto O Zezinho, seu esposo, um abraço O Zezinho e Cleusa O Sérgio 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 de Dina, de Nestor, lá em Alto da Vereda, um abraço Está em São Paulo Quequeu de Creusa, um abraço, Quequeu Estamos aí só empurrando O Ailton, um abraço a Ailton, lá em Alto da Vereda De Ibipeba O Bal, Alobal, lá em Alto da Vereda, de Ibipeba Um abraço Estamos aí empurrando O João 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 de Joaquim, lá em Alto da Vereda, morando agora Parece que é Barra do Mendes Um abraço, viu? Para você Ele agora é policial Faz tempo, faz anos, né? Um abraço, João Estamos aí só empurrando Empurrando o porco Para tomar a casca de manga Alô, Isaías Isaías, do Seu João Lá em Pedreiro de Santo Amaro Um abraço Estamos aí só empurrando Isaías Oi É, quem mais? O O João O João Paulo O Digital também Um abraço aí Curte Cristiano Neves lá no canal João Paulo Digital, viu? Um abraço, Cristiano Neves Ver quem é mais É Que que tá aqui mais Que que tá aqui Ai, vontade de virar um cavalo Beijo pra Zita Alô Zita, em Alto da Vereda De Mipeba Abraço Zita Estamos aí só empurrando Pessoal do meu grupo aí Viu? Cristiano Neves Amigos Um abraço também Cristiano Neves Amigos Pessoal do meu grupo aí Tudo de bom, viu? Estamos aí só empurrando Os cantores de lá do grupo Tá? As minhas fãs Lá da Bahia Um grande abraço Essa galera da Bahia Tá? Vitória da Conquista Na Bahia Tudo de bom Só empurrando o porco Pra comer a cachaca de manga Por aí, viu? Tudo de bom Santo Cadê o prato? Trouxe os pratos não, é? É O pessoal Olha gente O que sabe O que é isso aqui? Beijo Um abraço pra o Lulu O Lulu tá mandando um abraço Pra só do Acre aí De Feijó Do Acre Lulu Claudervan Chamado Eu botei o apelido De Lulu, viu? Claudervan Lá no Feijó Tá aqui com a gente também Um abraço Vai entrar na banda Com nós Nova equipe Novo pessoal O Herveton O Herveton O Herveton falou Que tá empurrando o porco Pra tomar a cachaca de manga Falou Que tá com saudade Da namorada dele Toda hora Fica falando Essa namorada dele Que quer ir embora Que quer ir embora Agora afirmou mais Tava com saudade E agora Parou a saudade Agora tá lá Chifrando ele E ele tá aqui Vivendo a vida dele Trabalhando Abraço 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 Sempre conversando aqui Sempre nas redes sociais Um cara maravilhoso Um grande cantor Dani Cortez é uma pessoa maravilhosa Que sempre trabalha com Ademir Teixeira Com shows lá Fazia um monte de show Com a gente Dani Cortez, um abraço Carinhoso do Cristiano Neves Índia Caneta Um abraço para a Índia Caneta Um abraço para a minha querida Índia Caneta Que ficou aqui no tempo comigo Matando saudades Agora está lá em Brasília Nas suas casas, trabalhando Índia Caneta Índia Fogoió Sempre levantar, fazer seu café para a minha quinha Uma alegria Minha grande amiga Índia Caneta Índia Fogoió Ela está online lá vindo a gente Né Nesse momento Você ainda é beiju? Beiju de tapioca Beiju de tapioca Mandar aqui um grande abraço Para o Aguinaldo PJ Aguinaldo PJ Lá do Estadão Jornal de São Paulo Onde trabalhei muitos anos Estadão Jornal Melhor jornal de São Paulo Fiquei lá oito anos trabalhando Para o pessoal da Cinecente do Brasil Gravadora Marcílio Castione Fuscão Cinecente do Brasil É 3313508 3313508 11 São Paulo Viu? Pegar o seu novo CD Seu novo trabalho Falar com o Fuscão Viu? Da Cinecente do Brasil Viu? Então gente Um abraço para todo mundo Que Deus Proteja todo mundo do mal Viu? Que Deus Dê muitas alegrias Sorte Saúde Para todo mundo Que Deus nos acompanha Né? Nessa etapa aí Nova volta Novo show do Cristiano Neves Agora em Dia 26 de novembro 2021 Já entrando em 2022 Se Deus quiser Entramos com tudo aí Com viagens Pelo Brasil todo Com a permissão Do nosso Senhor Jesus Cristo De Deus, né? E com certeza Vai ser show de bola Vai ser muito bom Tá? Um grande abraço Para todo mundo E estou feliz Com a minha volta aí A garganta está super afiada Graças a Deus Estou super bem Entendeu? Algumas dores no pé ainda Entendeu? Algumas coisas Mas Isso vai passar realmente Vai passar Deus Deus sempre foi Meu companheiro Nosso Senhor Jesus Cristo Foi sempre meu companheiro 24 horas Se junta a mim Viu? Se junta a mim Porque a fé está aqui A fé está com Deus Está comigo Entendeu? Sou um cara de fé Um homem de fé Que Já tive várias Já passei por várias Etapas da vida Várias coisas Entendeu? E estou aqui vivo Estou aqui vivo Então É a prova que eu amo Deus Eu amo Jesus Cristo De paixão É Sou uma pessoa assim Que não tem um Não tem um assim Ah não Uma pessoa que Orgulhosa Uma pessoa que Deus A pessoa sabe Que eu sou uma pessoa Humilde E eu sei também Que eu sou humilde Porque Perante a nossa Senhor Jesus Cristo Perante a Deus Ele está sempre comigo Ele está sempre me livrando Do mal Dos perigos da vida E eu estou aqui sempre Na expectativa De Ele sempre Me encontrar De Ele sempre Me ajudar Ele sempre está comigo Sempre Que eu preciso Né? Então eu Isso eu retribuo A você também Retribuo A família toda Retribuo Os senhores As senhoras Os jovens As crianças E desejo felicidades Muita sorte Muita saúde Para que Deus Proteja a vida O caminho A estrada E o trabalho De todos e todas Viu? Tá bom gente? Tudo de bom Aconteça na vida De todo mundo De todos vocês Mais um abraço A minha amiga Valbeni Santos E todas as tuas Tuas filhas Tuas amigas Seus amigos Pessoal aí Do grupo Do Cristian Neves Cristian Neves Oficial Meu canal Cristian Neves Oficial O Kawai Também Cristian Neves Oficial Também O Tik Tok Facebook O Instagram Cristian Neves Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom E eu Tenho certeza Que na minha volta Eu vou chorar muito Viu? Vou chorar muito Porque Às vezes de alegria Às vezes de tristeza Às vezes de falta Que eu tenho Que eu tenho de alguém Que você sabe quem é De alegria Da minha volta Do que eu passei Até agora Do meu sofrimento Que deu Que deu A minha boa Vinda Aos palcos Da minha alegria Da minhas tristezas Que eu passei Enfim Deus 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 é Meu Eu não vou falar Não vou chorar É pior Não quero chorar Beijinho Valeu Que bom Deus Está com todo mundo Todos nós Gente É isso Obrigado Obrigado de coração As pessoas Que estão se inscrevendo Em nosso canal Comentando Pode comentar Que eu respondo Todos os comentários Amiga Thelma Abraço para você Também querida Obrigado Obrigado Os meus amigos Do Maranhão Da Bahia Do Piauí Do Piauí Aonde? De João Pessoa Na Paraíba Os nossos amigos Também do Maranhão Tem uma matéria bacana Lá com o Júlio Nascimento Também Eu quero que você veja Essa matéria Do Júlio Nascimento Ficou incrível Muito obrigado A todas as pessoas Que estão aí Acompanhando o canal JNTV Um beijo Do José Nildo Um grande abraço Até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser Ele há de querer Do Júlio Nascimento Do Júlio Nascimento Do Júlio Nascimento Do Júlio Nascimento Do Júlio Nascimento